E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala que é o Fergames e hoje galerinha vou estar aí beleza? Com uma gameplay aqui de Free Fire, beleza galera? Então galera já estoura o like aí beleza? Vamos bater a meta aí de 23 likes nesse vídeo beleza? E também se inscreve aqui no canal Tamo aí, arrumo autista e inscritos beleza galera? Então já se inscreva aí E também galera, ativa o sininho para vocês não estarem perdendo nenhum vídeo aqui do canal beleza galera? E galera, eu estou pensando assim tá? Vocês comentarem aí beleza? Quem é inscrito aí meu, quem joga Free Fire, coloque seus nomes aí nos comentários beleza? Seu nick né, seu nome aqui do Free Fire beleza? E como vocês podem ver né, o meu Rafael 19, 2 e 3, se vocês quiserem me adicionar aí beleza? Mas chega de enrolação, bora pra partida, já volto viu pessoal? Já volto aí com vocês Então galera, já voltei aí e a Garena né galera? Ó, como vocês podem ver aqui, eles colocaram uma skin nova né? Para o avião aí de especial da Páscoa E galera, vocês aí beleza que tá se inscrevendo no canal Eu peço muito obrigado aí a vocês tá? Agradeço muito aí por você estar sempre acompanhando os vídeos aqui do canal beleza? Então galera, eu decidi trazer aí aqui Free Fire aqui pro canal beleza? De novo, aí vai ter dois vídeos beleza? Lembrando aí que o outro vai sair neste... é, vai sair no sábado né? Vai sair no sábado depois dessa semana beleza? Vai sair no fim de semana Bem, acho que não caiu muita gente aqui na Clock Tower né? Então vamos já cair aqui, vamos tentar não perder aí tá galera? Tem as vezes que eu... Eu perco até as vezes né? Só que... Isso é quando cai muito caro entendeu? Galera, se eu tossir tá? Vocês não importam não Garganta ruim, sabe galera? Então pois é Então vamos nessa Ó, mochila é... Ó, vocês... Ó galera, eu peguei a mochila né? Pra mostrar pra vocês também a skin né? Que eu... Que eu tenho aqui, beleza? Mais um ovinho azul E vamos tentar achar... Os armamentos galera Vamos tentar... Ó, nós já achamos colete Galera, tem um cara ali galera Corre, corre... Pega isso aqui Pega isso aqui, pega tudo Aí prontinho galera, agora cai fora Cai fora, entendeu? Não, por causa que ali tem dois Eu já tô com o colete nível 2 e... E capacete né? E capacete galera Tem muito tempo ainda galera Que eu já... Que eu já trouxe aqui né? Vídeo aqui de... De free fire pro canal Opa, vamos dar pra cá Já era... Prontinho galera Finalizamos um Né? Já finalizamos um galera Vamos ver aqui Opa, coisa boa Coisa... Só coisa boa hein galera Ó, só que coisa boa Galera, eu sou bom jogador tá? Bem, vamos aproveitar ó Tem uma caixa de colete aqui E... Assim tá? Vamos melhorar nosso colete aqui Rapidex E eu tô gravando tá galera Esse vídeo aqui Nesse finalzinho aqui De estar nessa segunda-feira Beleza? Então vambora né Meu parceiro Vamos embora né Ó, tem um xinibon aqui Valeu Valeu, eu não quero E o cara tá nos assistindo né Como vocês podem ver ali em cima Que deu o olhinho ali Quer dizer que o cara Está nos assistindo né Beleza Ó, vambora Ó galera É, a internet aqui de casa Não tá muito boa tá? Mas se não sair vídeo na É... Nos sábados Ó, só se não sair Tá? Só se não sair vídeo no sábado Eu posto no domingo Beleza? Talvez Talvez tá galera Eu poste no domingo Vídeo aqui de Free Fire né Opa, jogamos a missão Sem querer, fora Beleza Beleza E bem galera É... Quem quiser jogar comigo aqui Beleza mano Pode jogar tranquilo Beleza Convida aí Tá galera E também galera Me siga aí no Instagram Facebook Que eu vou deixar o link aí embaixo Aqui na descrição do vídeo Beleza? Que eu vou deixar aqui embaixo Aqui na descrição do vídeo Opa Beleza? Tá tendo treta lá né Dos car... Dos mano lá né Tá tendo treta Tomou mochinha nível 2 Só que eu já tenho já Vamos ver que tem de boa Opa Coisa boa hein Coisa boa hein galera 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 É quase todo dia né Eu levo o boiá Entendeu mano Então é muito bom Entendeu Você assim Você se sente assim Como um bom jogador Entendeu Entendeu galera Você se sente Né Um Um ótimo jogador né Um ótimo jogador aqui Do Free Fire né Nossa meu Tem muito ovo azul aqui Pelo amor de Deus Bem galera É Quem não joga muito aí Free Fire beleza Quem gosta aí E não soube Que veio um cachorro robótico né Provavelmente Todo mundo soube Né Que veio um Um cachorro robótico no jogo né mano Muito da hora Epa É impressão minha Aí vem o movimento ali Ah não Ah Pensei que foi um carro Lhe descendo hein Ah não galera Eu acho que foi Eu acho que foi impressão minha Minha galera Já voltei Beleza Minha galera Eu voltei Que eu fui beber água Beleza Também eu fui abrir A porta ali Pra minha irmã ali Beleza Então vamos continuar aqui Né Nossa Opa Eu vou pegar silenciador Opa Mira 2x Para cá Agora eu preciso Achar uma mira Galera Para É Será que o cara Tá me vendo Vai se esconder O cara Tá debatendo Meu parceiro Não sei Eu tô tipo Eu leio Que tem Galera Eu consegui derrubar O cara Com 35 de vida Galera Mano do céu Fiquei impressionado Comigo Pelo amor de deus Todo dia Que eu consigo derrubar 2 2 não É como é que fala Muito cara não Entendeu Pô Vamos pegar Mochinha Nível 13 É da boa E aliás Cabe muito Kit Kit Aliás É bom Né Que cura Que cura O personagem Que cura Né Os jogadores Nossa Tô com 200 De bala De AR Meu deus De munição De AR Na verdade Se você estiver Escutando Barulho de moto Tá galera O barulho Isso não é A moto De ano Senta Beleza Então galera Fica sempre acompanhando Ver os vídeos Bate ali na pedra Fica sempre Acompanhando Os vídeos Aqui do canal Que assim Que assim Vocês Aliás Aliás Assim De você É Como é que fala Assim De você estarem Assim Ajudando o canal Beleza A crescer Assim Assim Muito Tá Crescer Muito Canal Galera Meu maior Se desejo Entendeu Pro meu canal Aqui É que o canal Cresça Muito Beleza Que venha Muita gente Escrever Aqui Beleza E Sempre Tá batendo A meta De likes Beleza Então o outro Vai sair Sábado Beleza O outro Vai sair Sábado Então não Percam Beleza Beleza Quarta Feira Galera Dia 17 A internet É boa Vou reagir Com vocês Beleza A animação Da Granny Beleza Galera Eu acho Que eu vou Trocar Essa Isso daqui Que parece Com a Com a Como é Isso aqui É o que A M60 Pode ser Beleza Chega aqui Peguei a M60 Rapaz Vamos na M60 Galera Que aqui Não tem medo Não Rapaz Opa Essa cara É um cara Isso aqui Mas é só O Negócio Ainda bem Que é um cara Né meu parceiro Por causa que Um Por causa né Galera Que meu Colete Assim Tá ruim Demais Galera Do céu Mais um Ovo azul E granada De gel Isso é muito Bom Viu galera Você sempre É ficar pegando Granada De gel Beleza Que ela é Muito boa Vamos usar Nossa Fogueira Aqui mesmo Galera Vamos usar Nossa Fogueira Aqui mesmo Né Nossa Coisa Boa Achei Aria A fogueira Ainda Consegui Né Ó galera Ainda consegui Recuperar Minha vida Que tava Um Tava Uma baita De uma merda Minha vida Aqui E isso Só tem Só sete Jogadores Galera Vamos ver Né Vamos ver Se nós Conseguimos Conseguimos Ganhar Né E beleza Vamos continuar Galera Vamos continuar Né Ó Como vocês Podem ver Né Vai fechar Perto De clock Que tal E parece Parece Vai fechar Perto De clock Tal Hein Galera Então Vamos Tá Continuando Aqui Né Mano A Game Play E galera Mais um Ovo Azul Galera Pelo amor De Deus Galera Pelo amor De Deus Mano Mais um Ovo Azul Pelo amor De Deus Caraca Aqui não é um Cara não Né É assim Galera Vai Mete bala Epa Pôs Granada De gel Também Põe Meu querido Também Põe Ixi Pôs ao redor De Eita Não Vamos ter Que ir pra cima Galera Vamos ter Que ir pra cima Lá Do camarada Lá Isso É no mínimo Tá Primeiro Bem galera Infelizmente Nós perdemos Infelizmente Eita Parece que Esse jogador É bom Ele tá Com a Catana Ele tá Com Eu não sei Que colete Tá galera Ah tá Colete Nível 2 E tá Com a Capacete Nível 3 Vamos ver Se vai Conseguir Derrubar O cara Nossa O cara Conseguiu Ainda Ah é Tava de Capacete Nível 3 Colete Nível 2 É muito Bom Tá E Nós Conseguimos Aí Né Galera 7 Ó Beleza Quando a tela Que terminar De carregar Galera Eu volto Aí Com Vocês Beleza Então Já volto Aí Com Vocês Galera Eu fui Bem Galera O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Beleza Se vocês Têm Gostado Aí Já Estou O Like Também Compartilha Com Seus Amigos Beleza Para Seus Amigos Aí Estão Sabendo Aí Do Canal E Até O Próximo Vídeo Falou Galera Tchau Falou Galera Galera